Oi pastora Vera, estamos em Badajoz, na Espanha, estamos aqui em Espanha, dale, guapíssimo, fica com todo o carro aí, pastorzão velho tá nem aí, tá dominando o trânsito da Espanha, pra lá pastora agora, pra esquerda, agora chega aqui, e vai pra lá, começamos a ter aqui o coiso, o coiso buzina, grita aí, que nós estamos mandando aqui, nós estamos dominando o trânsito de Badajoz, aqui é o seguinte, nós fazemos as leis, lei pastora, aqui a lei somos nós, nós dominamos o trânsito de Badajoz, só que tá uma chuvinha, mas gostosa, mas tá bem agafado, agora tem que botar o GPS em português e em espanhol, ó, vou mostrar pra vocês o Badajoz aqui, um pouquinho, é mais, é mais marrom, né, as edificações, exatamente, Portugal é mais branco e amarelinho, branco e azulzinho, aqui é mais marrom, vamos andar com a janela fechada, porque os espanhóis são terríveis, aqui vai ter o que, minha filha, isso aqui é Espanha, vai ter o que, japonês, vai com tudo, é, mais ou menos, né, estamos aqui dominando o trânsito de Badajoz, e seguindo para Mérida, daqui a pouco eu faço um outro vídeo lá de Mérida pra vocês,